Olá pessoal, então vamos conversar aqui agora um pouco com o professor Ângelo sobre esse tema das políticas educacionais, da educação física. Professor, qual que é a relação das políticas educacionais com o Estado? Para a gente pensar Estado e políticas públicas, a gente tem que pensar o que é o Estado. Então o Estado vai ser a configuração moderna de Estado, ele vai remeter a gente pensar em um novo modo de produção da vida material, que foi engendrado pela ascensão da burguesia na Revolução Francesa. A partir da ascensão da burguesia na Revolução Francesa, nós tivemos um novo tipo de Estado, que nós chamamos de Estado moderno. Esse Estado tem alguns motos, algumas bandeiras que possibilitam a vida de forma democrática. Esses motos são a liberdade, a fraternidade e a igualdade. Então o Estado vai estar gerenciando, vai estar procurando gerir a sociedade, mediante as suas necessidades, também vai ser o palco das representações sociais e também o palco da luta de classes. Se pensarmos que o Estado, então, ele está para servir, então, a população a partir daquelas demandas e das necessidades que ocorrem em determinado contexto histórico. Então, compreendendo que o Estado, então, ele é o mantenedor da sociedade enquanto limitador de direitos e também promulgador de direitos, assim como está para resolver conflitos que ocorrem na sociedade, nós pensamos que ele vai gerenciar as políticas públicas. As políticas públicas, então, seria o Estado em ação. Essa é a relação do Estado e políticas públicas. As políticas públicas hoje partem de um Estado que tem uma concepção neoliberal que vem e corrobora dentro desse modo de produção capitalista com a produção material da vida e mantém aquela concepção liberal original, que é, então, possibilitar a liberdade de mercado entre as várias entidades e a própria sociedade civil e, ao mesmo tempo, também gerenciar as demandas da sociedade. Então, nós temos as políticas públicas aí, que é o Estado em ação, e que é para, então, trazer e assegurar os direitos que são promulgados nos diversos aparatos legais. Professor, e como que ocorre o planejamento nesse contexto todo? Então, veja, todo o ato, todo o ato da governabilidade do Estado, então, ele exige um planejamento. O planejamento público das políticas educacionais vai ocorrer. Então, se nós pensarmos, eu gostaria de destacar aqui, a partir do neoliberalismo, quando o neoliberalismo, então, se conforma, enquanto concepção de gerenciamento do Estado, nós temos, então, um planejamento gerencial. Vamos pensar ali, a partir da década de 70, do século XX, 1970, quando o neoliberalismo começa a ganhar força e ganha realmente força a partir da década de 1980 na Inglaterra, o Estado, então, vai trazer essa nova concepção de planejamento público gerencialista, que procura flexibilizar, que coloca como mote de desempenho a eficácia e eficiência, foca muito no individualismo e olha muito para as competências. Por que é importante nós pensarmos nessa questão do planejamento a partir dessas questões? Primeiro, porque nós temos, então, um reflexo desta ideia de planejamento para a própria constituição das políticas educacionais no Brasil e para as políticas educacionais em educação física. Volta e meia, a sociedade civil reclama que o nosso planejamento, os nossos planos de educação, os nossos planos de desenvolvimento da educação física, bem como os projetos que são lançados a respeito da nossa área da educação física, muito voltados à questão do individualismo. Mas vai refletir muito essa concepção de Estado gerencialista, que faz parte dos pilares desse próprio Estado gerencialista. Existem alguns níveis de planejamento, mas vamos pensar para a educação física, a partir das possibilidades de planejamento, lá numa política educacional local, lá da escola. Por exemplo, a elaboração do PPP. A partir desse Estado gerencial e da própria formação do Estado moderno, nós temos uma possibilidade muito importante dentro da nossa Constituição Federal e que vai reverter na LDB, que é a gestão democrática da escola. Então, nós podemos também planejar, apesar de ter alguns pilares dentro da concepção neoliberal, que individualiza o indivíduo e que leva mais para o campo das competências, da competição, do acirramento e das lutas, existem também possibilidades e garantias de direitos. Por isso é importante pensarmos nas políticas educacionais. Então, quando nós falamos em planejamento das políticas educacionais, nós temos hoje a possibilidade de a própria sociedade civil participar do processo, na elaboração dos projetos políticos pedagógicos das escolas, bem como na participação em conferências nacionais de educação, como ocorreu ali nos anos 2010, com a elaboração do nosso último Plano Nacional de Educação. Então, esse nível de planejamento, que é o planejamento do PPP, lá para a política educacional local, vai possibilitar, então, que nós possamos pensar que escola queremos. Planejamento de escola iremos ter, que currículo de escola teremos. A lei nossa, a LDB vai balizar que existe um currículo comum nacional, mas ele pode ser desmembrado para a localidade a partir das suas necessidades. Então, vejam, aqui a sociedade civil, então, começa também a participar. O que teríamos para falar sobre o planejamento seria isso, né? E pensar na importância disso, em relação à educação física, lá na educação básica, na construção do projeto político-pedagógico. Como eu vou pensar que educação física eu quero? Se é uma educação física muito voltada para a área de saúde, ou aquela que possibilita aos alunos um compêndio de conteúdos que foram construídos historicamente, a partir da própria cultura corporal de movimento, ou atrelar as duas questões. Os conteúdos relacionados à saúde, ao preparamento da própria organização para a atividade física, como também os conteúdos construídos historicamente. E qual que é o contexto jurídico, na atualidade, da educação física? Então, o contexto jurídico, na atualidade, a educação física foi passando historicamente por muitos períodos, sendo transformada a partir de concepções e contextualizações realizadas a partir do próprio acontecimento histórico de cada época. e tendo teorias pedagógicas que foram fundamentando. Nós hoje, então, juridicamente, somos amparados pela LDB, somos não, a educação física é amparada a nível nacional pela LDB, como um conteúdo obrigatório da educação básica, que deve ser ministrado em todas as etapas. Ressalvo, estará dispensado da educação física, salvo algumas questões que a LDB coloca, em alguns casos que sejam pertinentes em relação ao aluno. Mas a educação física deve ocorrer, enquanto política pública deve estar presente no currículo hoje. Então, a LDB vem e promove essa possibilidade. E, após a LDB, nós temos, e é muito importante ressaltar aqui a resolução 7 de 2004, que, então, vai possibilitar também o fortalecimento da graduação, dividindo também a graduação em duas níveis de formação, um de bacharel e outro de licenciado, e que promoveu até, inclusive, agora em 2015, uma grande discussão em relação ao Conselho Nacional de Educação, que trouxe como proposta a unificação do curso. Então, é muito importante a gente tomar parte, pensar essa questão, porque hoje o curso de educação física forma profissionais licenciados e bachareis com currículos diferentes, cada um com suas especificidades, pensando no campo profissional. O Conselho Nacional de Educação de 2015 traz a proposta de unificar essas duas formações e de fazer um currículo único. Então, houveram muitas discussões nesse processo. Hoje, a discussão está acomodada, ela foi engavetada. Muito embora seja importante nós estarmos pensando nessa relação, porque é uma política educacional que surgiu no campo político, no campo da discussão, e que pode trazer futuramente algumas modificações para a área. Então, é interessante nós pensarmos, a partir dessa discussão, qual o nosso posicionamento. Pensar enquanto profissional, porque a decisão da unificação, ou não, do curso de bacharelado ou licenciatura vai reverter em políticas públicas futuramente. A execução desta lei que vai reverter a própria execução da política pública. E pensando na possibilidade que temos no princípio da gestão democrática, nós, enquanto sociedade civil, devemos participar do debate também. Então, é importante trazer essa questão. Hoje, a educação física está fortalecida, enquanto campo acadêmico, escolar, tem um aparato legal, como eu falei, a LDB, que vai constituí-la, enquanto componente curricular, dá integrada a proposta pedagógica da escola. E o bacharelado, por outro lado, como tocamos no assunto do bacharelado, por outro lado, ele também possui essa regulamentação. A Lei 9696, de 1998, vai regulamentar, então, a profissão do profissional de educação física. Mas as políticas educacionais, então, conseguiram garantir esse direito da educação física na escola. E aí, é importante nós pensarmos justamente nesta questão. A partir dessa Constituição, no Estado moderno, de uma nova Constituição, em 1988, que possibilita a garantia de direito. E a educação, enquanto um direito subjetivo, que o cidadão que participa desta sociedade pode requerer o seu direito, lutar pelo seu direito, nós possuímos mais um direito garantido, que é a educação física, lá na educação básica. Obrigado, professor. Então, até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto